Água gelada pode parar agora de tomar isso. Se você tomar água gelada, presta atenção, me escuta. O nosso interior do corpo, nosso organismo lá dentro, nossa mucosa, intestino, esôfago, estômago, tudo isso tem uma temperatura mais quente que essa temperatura exterior aqui que a gente está acostumado. O que isso significa? Significa que quando você toma algo muito gelado ou quando você come algo muito gelado, você está fazendo uma mudança muito brusca de temperatura. E isso pode alterar a capacidade que o seu corpo tem de digerir e metabolizar um alimento. Então, se você deseja emagrecer, queimar mais gordura, ou se você percebe que quando você come, você demora muito para digerir o alimento, você sempre fica estufada, parece que aquilo ali fica eternamente na tua barriga, significa que o seu agni, que é o seu poder digestivo, não está tão legal. Então, comece trocando água gelada, suco gelado, bebidas geladas por temperatura ambiente. No máximo aí, uma temperatura mais fresca, que é a água que a gente pega da moringa, aquele filtro de barro, sabe? E comece a evitar comer coisas muito geladas, como frutas congeladas, iogurtes muito gelados, sorvete, açaí. Você já vai perceber uma melhora na sua digestão e seu metabolismo vai ficar um pouco mais acelerado, o que ajuda a ir na queima de gordura e na perda de peso. Espero que tenha sido útil para você essa dica. Comenta aqui qualquer coisa.